E aqui o nosso próximo passo é entender como é que a gente vai nomear os nossos dedos na mão esquerda, porque são importantes aqui para falar. Põe o dedo 1 na corda 1, vai lá. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Vamos aprender, na verdade, vamos lá. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4. Faz aí comigo. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. 1, 2, 3, 4. 1 é o dedo que a gente aponta lá. Vamos apontar para tal coisa. Para os outros, não. O dedo que a gente aponta. O 2 é o dedo que a gente mostra para os outros quando a gente está bravo. Mas não vou mostrar aqui que é feio, né? Você já sabe qual que é. É o do meio. O 3 é o nosso dedo da aliança e o 4 é o pequeno aqui. É o menor de todos. Então, dedo 1 que aponta, dedo 2 o que mostra, dedo 3 o da aliança, do nosso compromisso aqui, meu e seu aqui, para a gente aprender, para realizar seu sonho. E o dedo 4 é o pequenininho aqui, que é o nosso mascotinho. Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4. Firmou isso aqui? Agora a gente vai realizar o nosso primeiro comando aqui. Coloque o dedo 1 na casa 2, corda 1. Dedo 1 o que aponta? Casa 2. Contei 1, 2, corda 1. De baixo para cima. Da mais fininha para a mais grossa. Então, dedo 1, casa 2, corda 1. Coloquei aqui. Então, essa comunicação é muito importante para você conseguir entender na hora que eu vou falar como é que você vai fazer os acordes, como é que você se posiciona aqui. E o que são acordes, Léo? Você está falando de acordes? E que troço é esse? Nunca ouviu falar nisso? Tchau.